Ai, vai, 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 vai Essa novinha me compreende, ela entende a lei do duende Ela de chave, ela bola, ela acende no pau do bandido, ela senta e pende Essa novinha me surpreende, ela entende a lei do duende Ela de chave, ela bola, ela acende no pau de bandido, ela senta e prende Essa novinha me surpreende, ela entende a lei do doente Ela de chave, ela bola, ela acende no pau de bandido, ela senta e prende Prende, 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 prende De tanto prender, ela até peidou no pau De tanto prender, ela até peidou no pau Prende, 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 prende minha piroca, mas não faz o pau Prende minha piroca, mas não faz eu passar mal Calma aí garota, não pina no meu pau Calma aí garota, não pina no meu pau Prende minha piroca, mas não faz eu passar mal Prende minha piroca, mas não faz eu passar mal Prende as... Prende as... Prende as... É... De bobeira? Tá de bobeira, prende o pau na sua buceta Tá de bobeira, prende o pau na sua buceta Eric no toque é o sarra, sarra no bailão Eric no toque é o sarra, sarra no bailão De bundão, de bundão Xerequinha lisa eu vou tacar, 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 tacar no bucetão Xerequinha lisa eu vou tacar no seu bundão Xerequinha lisa eu vou tacar no bucetão E aí, Sete, Marconnex, porra! Eric, calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do Sete, tá? Que momento! Prendi a minha piroca, mano, faz ou passa mal? Prendi a minha piroca, mano, faz ou passa mal? Calma, calma